E aí galera, quem tá falando é Caleb Dionísio do Fui Aprovado e do Guia Prático para Passar em Concurso Público em 1 ano. Estou aqui no meio da zona rural, no sertão de Pernambuco, e resolvi parar o carro para gravar este vídeo, para deixar alguma dica para você, te ajudar de alguma forma. Eu resolvi reativar meu canal no Youtube, hoje eu tenho acho que 4 vídeos, uma palestra, uma entrevista e duas animações, mas a partir deste vídeo eu quero estar toda semana gravando novos vídeos, para te ajudar nessa sua caminhada para concurso público. O vídeo de hoje eu quero falar sobre duas atitudes básicas para você ser aprovado no concurso público. A primeira atitude é você focar, você tem que focar no seu objetivo, você tem que mirar no alvo, escolher aquele objetivo e fazer de tudo para conseguir chegar lá. Não adianta você sair fazendo vários concursos, fazer o concurso que for surgindo, o concurso que for aparecendo, porque é o concurso da moda, o concurso que paga mais, porque todo mundo está fazendo, e simplesmente não se qualificar para não ser aprovado, acaba você não sendo aprovado em nenhum concurso, porque você vai estar fazendo muitos concursos, nunca vai conseguir uma base boa naquele concurso, e simplesmente você vai ter uma reprovação atrás da outra. Então uma atitude básica, se você quer ser aprovado, é você focar, você ter um objetivo e correr atrás daquele objetivo. Isso não quer dizer que você não vai poder fazer outros concursos. Se você focou em concurso de banco, não quer dizer que você não possa fazer concurso de tribunal, ou concurso de prefeitura, ou qualquer outro que seja. Quer dizer que quando você foca naquele objetivo, você está 100% preparado para aquele tipo de concurso. Se por um acaso, no meio do caminho, surgir um concurso que seja parecido com o tema que você está estudando, com os assuntos que você está estudando, você pode fazer. Contanto que esse seu outro concurso que você vai fazer não atrapalhe o seu foco principal. Esse é o primeiro passo, focar. O primeiro é a atitude básica que você deve fazer para ser aprovado. A segunda atitude básica que você deve ter para ser aprovado, é você acreditar. Não é simplesmente fazer os concursos, porque você tem que de fato acreditar que pode passar naquele concurso. Não adianta nada você estabelecer um objetivo e não acreditar naquele objetivo. Mas eu digo assim, acreditar não é acreditar da boca para fora. Dizer, ah, vou fazer, ah, eu vou passar, eu acho que eu vou passar. Ou então, simplesmente o segredo da atração. Você pensa que vai passar e acaba passando. Eu não quero falar isso. Quando eu digo acreditar, é quando você de fato acredita que pode passar. Um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar o que é acreditar. Você ganha mil reais. Você quer juntar 15 mil reais no ano. Você ganha mil reais por mês, você quer juntar 15 mil por ano. Se você juntar todo o seu salário do mês, no final de um ano, mesmo assim, não vai dar os 15 mil, vai dar 12 mil. Então, você não tem motivação para acreditar que pode juntar 15 mil. Porque ninguém vai conseguir juntar o salário todo do mês. Já se você estabelece um objetivo de juntar 3 mil reais no ano, você sabe que se você juntar 250 reais por mês, no final de um ano, você vai ter os 3 mil reais. Acaba que aquele seu objetivo, por ser mais realista, próximo da sua realidade, né? Acaba facilitando você ter as atitudes necessárias para conseguir aquilo. No concurso público é a mesma coisa. Se você consegue estabelecer um objetivo e você vê que aquele objetivo é palpável e você faz os planos para passar naquele concurso. E você faz toda aquela sua cronograma de estudo, faz todas as metas, faz o edital guia, todos os passos a passo necessários. Você acaba confiando naquele concurso, naquele estudo e de fato você vai conseguir estudar da forma correta para ser aprovado. Não é simplesmente estudar por estudar ou ser mais um no meio da multidão estudando para concurso público. Então, você deve focar no seu objetivo e você deve de fato acreditar. Porque quando a gente acredita, a gente gera um sentimento dentro da gente e esse sentimento reproduz atitudes. E são essas atitudes que vão te levar a ser aprovado. Resumindo as duas atitudes básicas. Focar e acreditar. E antes que venha algum engraçadinho e comente aí embaixo do vídeo dizendo Ah, você esqueceu de falar estudar. Claro, estudar é pressuposto fundamental. Então, estudar, eu não vou nem falar estudar porque quem é que vai passar no concurso público sem estudar? Mas não adianta estudar apenas por estudar ou estudar de qualquer forma. O foco e o acreditar é muito importante. Porque torna esse estudo mais efetivo e você acaba sendo mais excelente nas atitudes que você vai fazer para conseguir aquele objetivo. Então, claro, estudar está intrínseco. Mas as atitudes básicas que eu quis me referir é o que? Focar e acreditar. Porque fazendo isso, com certeza você vai conseguir bons resultados. Se você gostou desse vídeo, assine nosso canal. Se gostou, clique em gostei aí embaixo do vídeo. Compartilhe. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí embaixo do vídeo que eu vou estar respondendo todas as dúvidas. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.